E aí gente da gente, é junho, é tempo de festa junina, de mingau, de fogueira, é tempo de arraiar. Vamos abrir passagem para o arraial do pavulagem. Muito bem gente da gente, eu sou o Edson Matoso, o programa de número 68 já está no ar aqui na TV Grão Pará, canal 14, HDTV, como acontece todo sábado, 11 da manhã. Aí a gente repete no domingo, 8 da noite e na segunda, meia-noite. Eu estou bem aqui do outro lado da rua, já já vou dizer para você onde é que eu estou, gente, porque é casa de vida, viu? É vida, é de vida. E se nós não cumprimos a nossa parte, nós vamos ajudar num caso de morte, e muitos casos de morte. Mas eu vou dizer rapidinho o que é que nós vamos ter hoje no programa. A prefeita nota 10, eu fui a Baitetuba fazer uma matéria sobre cultura da paz. Quando eu ia saindo chegou a prefeita nota 10, conheço essa mulher, porque não adianta a gente falar só dos corruptos. Nós precisamos mostrar que nesse país também tem gente que presta. Já já, no Gente da Gente. Nós fomos ao Parque de Ciência e Tecnologia, que fica entre a UFRA e a UFPA na Perimetral. No dia, é alusão ao meio ambiente, a questão do meio ambiente, a presença de uma escola lá do bairro da Terra Firme. A final da Liga de Adanideua, esses heróis do futebol amador. Eu tenho ainda uma fala do governador do estado, assim que ele saiu da sala, com o presidente em exercício, o Michel Temer, ele foi ouvido por toda a imprensa brasileira. Aliás, eu ouvi, inclusive, na Jovem Pan, aqui em Belém do Pará. O que é que diz o governador, tá certo? Sobre a questão paixão do Havaí e futebol feminino. É isso que nós vamos ter, entre outras coisas, aqui no Gente da Gente da TV Grã-Pará. Agora eu vou atravessar aqui e vou mostrar pra você qual é essa trilha, qual é esse caminho. Eu estou na Cezedeiro Corrêa, entre Caripunas e Timbiras. Essa é a rota da vida, meus amigos. O mundo precisa de sangue. Segundo os dados, em cada três pessoas, um pode doar sangue. Se nós levarmos em consideração a população de Belém, um milhão e meio, a grande, a região metropolitana, passando de três milhões de pessoas, nós teríamos um milhão de pessoas com possibilidades de dar sangue. E aí alguém pode perguntar, e tu já dá sangue? Não. Aquela história da idade. Eu estou com 64. Ontem eu ouvi na Voz do Brasil que pode doar sangue até 69. Mas essas informações técnicas, científicas, não adianta, porque cada um diz uma coisa, é melhor vir aqui, ó. Vem aqui. Está faltando sangue. Aliás, já tem um hospital que parou de fazer cirurgia porque não tem mais sangue. E é por isso que nós estamos aqui no Lembopa. Esse é o caminho. Cezedeiro Correia, Caripunas e Timbúrias. Se você é doador, não esqueça, venha aí. Se você quer saber como doar sangue, venha aqui. É uma equipe especializada. São pessoas capacitadas para dizer como você deve fazer. Tudo isso e outro tanto a partir de agora, no Gente da Gente da TV, Grã-Pará, canal 14, HDTV. Meus amigos, é comum, nós da imprensa e a população toda falar de político safado, desonesto, pilantra, envolto na lava jato, corrupto e tudo mais. A gente pede transparência com o dinheiro público. Eu fui em Abaitetuba fazer uma matéria sobre a cultura da paz através de um jovem chamado Paulinho Sena, em governo de comunicação, igreja e a comunidade. Quando eu já ia saindo, me chamaram, mas todos, olha, prefeito, está aí, eu disse, pô, bicho, mas eu não ia falar com o prefeito. Aí eu lembrei que eu tinha lido o jornal, o Liberal, no Repórter 70, que a prefeita de Abaitetuba, Francinete, era nota 10. E isso, o portal de transparência do Ministério Público Federal. Primeiro lugar para ela, segundo lugar para o Zenaldo, terceiro para o prefeito de Baião. Olha a prefeita nota 10 aí, tem que mostrar que tem gente que presta nesse país também. Veja aí. Como é que um prefeito pode fazer para alcançar a nota 10 junto ao Ministério Público Federal? Bem, é, obrigada pela... Bem, é, prefeito assim mesmo. Então, é, o, existe um portal da transparência, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela diz que os prefeitos têm a obrigação, não só prefeitos, como as câmaras municipais, os governos, de dar publicidade, tornar público, né, publicizar os gastos públicos, com que se gastam os recursos do município. Então, somos obrigados a manter um portal sempre informado, com todas as informações, desde as diárias. Se o prefeito tem uma, pede diária, tem que estar lá, constando para onde ele foi, o que foi fazer, quanto o município recebeu, em que foram aplicados os recursos, quanto foi gasto com folha de pagamento, enfim, todas as informações, as licitações, licitou, quem ganhou, os valores, os prazos. Então, o portal tem que estar atualizado. E foi feita uma pesquisa pela Câmara de Combate à Corrupção, o Ministério Público Federal, e o município de Abaitetuba, no Pará, foi o único município a receber nota 10. Uma honra muito grande, significa que trabalha com o princípio da transparência, informar a população o que está sendo feito com os recursos que são gerados pelo povo, porque quem paga os impostos é o povo. Pois muito bem, agente da gente, eu só quero lembrar que a gravação desse programa está sendo feita no dia em que Berlim do Pará praticamente para para receber a tocha olímpica. Mas a tocha passa, a falta de sangue continua, e nós precisamos continuar dando fogo nessa vida, doando sangue. Se você tem vontade, não sabe como é, venha aqui, não é mopa, fica na Cerzedeiro, entre Caripunas e Rua dos Chimbiras. Sangue, vida. E para nós vivermos, também dependemos do meio ambiente, dependemos de ar puro, dependemos de árvore. Nós fomos no Parque de Ciência e Tecnologia, na Perimetral, entre a UFRA e a Universidade Federal, é o espaço que foi cedido ao governo do Estado. E lá nós acompanhamos um trabalho conjunto, comunidade, as instituições, a escola, pelo meio ambiente. Veja a matéria que nós fizemos. Não importa a nação, nem a cor, religião, estamos na mesma guerra, então me estenda a sua mão. Nossas florestas, animais, todos sofrem sem saber, já é hora de abrir os olhos, isso não pode acontecer. Como é o nome da escola que está aqui com vocês? É a Escola Virgílio Libonacci, ela fica aqui mesmo, do Guamá, Terra Firme, né, uma escola localizada aqui no entorno do parque. E justamente por isso ela foi convidada, por a gente querer atrair as pessoas do entorno, que é uma região que a gente sabe que tem uma certa vulnerabilidade social. E a BPMita, segundo os estudos, apesar de a gente estar aqui dentro do Matagal, mas esses bairros sofrem terríveis problemas de falta de árvore, né? É verdade, é assim, até um contrassenso, porque não é só esses bairros, claro, com certeza. Se a gente for olhar no panorama nacional, é assim, um super paradoxo, Belém e Manaus figuram como as capitais menos arborizadas do país. Quer dizer, são as capitais que estão na floresta, né? Então é um contrassenso mesmo e a gente quer corrigir, para que as gerações futuras, que sejam essas crianças no futuro, ou os filhos dos filhos dessas crianças, vivam numa cidade com mais verde, né? A ideia é essa. A ideia de vocês também é abrir, fazer com que as pessoas entrem e conheçam mais de ciência e tecnologia. E como é para chegar aqui? Na verdade, é fácil chegar aqui, porque a gente está sempre muito associada à Universidade Federal, mas a Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal Rural da Amazônia, porque foram as duas instituições que doaram terrenos, cederam seus terrenos, para que o parque fosse instalado. Então hoje é um parque gerenciado e coordenado e financiado pelo governo do Estado, e localizado num terreno cedido pelas duas universidades. Então ela está entre as duas universidades, a entrada pela perimetral, ou você pode entrar dentro da universidade. Para quem tem interesse, vamos supor, você é pequeno empresário, mas tem uma ideia inovadora e quer instalar uma empresa aqui, também tem edital aberto, tem o espaço de inovação, que tem várias salas para locação, com vários subsídios. Então, assim, para quem não sabe também, se você é um microempreendedor, que tem ideias inovadoras, também pode se instalar aqui, além dos laboratórios que já existem de pesquisa, que são os laboratórios da UFPA, da Embrapa. Quer dizer, é um setor, eu mesmo estou ouvindo você falar aqui, é um... Estou ouvindo, né? Não. É, a ideia é essa mesmo. Ações como essa hoje, além de ajudar na educação ambiental das crianças, além de fazer uma conscientização, elas ajudam a dar visibilidade para o espaço, e é o que a gente busca também com a Secretaria. é buscar mostrar que existe um espaço que foi financiado com o imposto e que ele se desdobrou em um grande empreendimento e que vai reverter em grandes benefícios para a sociedade. Vai mostrar que sim, essa tecnologia pode se reverter em pesquisa, mas também pode se reverter em prestação de serviço, em produtos inovadores e ajudar o pará a tornar mais competitivo. A ideia é essa. Pois é, é porque, como a gente disse, a grande mídia e a grande parte da população, basicamente, é só numa direção. E esses outros aspectos que estão dando sopa, a gente nem se interessa. Quer dizer, são as chamadas políticas públicas, políticas públicas que nós tanto falamos, elas existem e nem procuramos. E vocês tentam se apresentar, né? Tanto que eu estou aqui. Sim, é isso mesmo. A gente até fazia uma meia-culpa aqui da profissão, porque o jornalismo, ele vive de sensacionalismo e vive muito de notícia ruim. Então, às vezes, eu acho bem positivo você estar aqui hoje, porque pauta positiva também é importante, também ajuda o telespectador a se inspirar e a ver também, aliviar um pouco, né? Porque não é só crime, não é só coisa ruim, também tem coisa boa acontecendo. Como encontra a Secretaria de Ciência e Tecnologia nas redes sociais? Está no Facebook, está no Twitter, tem o site da Secretaria, que é o www.sectet.pa.gov.br E tem o site... Tem uma agência separada também? Também. E tem o site do PCT Guamá, que é pctguamá.org.br As águas e nossos rios já começam a secar Problemas estão surgindo, o que era gelo hoje é mar Já acabaram com a floresta, eu que era Matita Pereira, que adorava virar Matita Pereira, e saí sobrevoando a nossa Amazônia, hoje em dia não quero mais nem virar coruja, porque quando eu viro coruja, eu sobrevoo a nossa terra, a nossa terra está toda luteada. Já venderam tudo para o povo da Amazônia, não sobrou nada. O povo da nossa terra não pode mais tomar uma cuia de caribé. A minha formação é em dança, mas eu sou ator também, eu sou artista plástico, sou bonequeiro, sou cantor. Eu nasci em Alenquer, mas vi muito tempo em Salvador, na Bahia e São Paulo, viajei pela Europa também, e agora eu quero trabalhar aqui na minha terra, estou trabalhando aqui. Aí você traz esses bonecos que são bem conhecidos da nossa região. Por exemplo, esse aqui quem é? Esse é o Curupira, é o defensor das florestas. Como que ele defende a floresta? Com tanta motosserra e com um homem por aí. Ele consegue dilubriar o predador. Ele leva o predador para o centro da floresta, e ele faz com que o predador se perca dentro da floresta e enlouqueça. Mas é por causa do pé dele que é para trás. Exatamente, ele tem os pés para trás, que ele engana o predador, Exatamente por isso, que ele vai para uma direção, e o predador pensa que ele foi para outra. E o Saci, como é que ele se vira? Cadê o Saci? O Saci está aqui. Esse é o Saci. Esse é o Saci. Tem o Boto, que o Boto reclama o tempo todo, que está acabando com a Amazônia, que está acabando com as águas, e daqui a pouco não tem mais uma mocinha para ele namorar. E já imaginou um Boto ser namorada? E essa menina que é bonita? Essa é a Yara. A Yara é a defensora das águas da Amazônia. Cadê aquela que é a Vitória Regia? A Vitória Regia, cadê? A Regia está por aqui. A Vitória Regia é uma das lendas mais bonitas que nós temos. Essa ainda é a Índia. A Índia Nayar, que vai se transformar futuramente na Vitória Regia. Ela admirava tanto a lua. Ela se apaixona pela lua e, de uma certa feita, ela acha que a lua mora no fundo do rio, porque ela vê a imagem da lua no fundo do rio. E ela se joga para dar um beijo na face da lua. E ela morre afogada. E onde ela morre, surge a flor da Vitória Regia, que é essa flor belíssima que povoa toda a nossa região amazônica. Agora, Ângelo Fonseca, meu querido Saci, bailarino e ator. Hoje, redes sociais, jogos, videogame, um bocado de coisa. Mas a criança ainda gosta desse trabalho, né? E esses personagens? Gosta porque isso é uma coisa que está inerente a todos nós amazônidos. Essa é a nossa história, da nossa cultura, do nosso povo. E as crianças precisam continuar tendo esse contato com essa mitologia, que está na iminência de ter se esquecido, porque já não se fala tanto como outrora. Outrora, nossos antepassados foram criados, educados, com essa mitologia, com essas histórias. Hoje em dia, o brinquedo das crianças são as armas, são os brinquedos plásticos, e essas coisas que degradam a natureza. Essa prática dos bonecos de pano já não se existe praticamente hoje. E eu comecei a fazer... Isso aqui é uma pesquisa que eu estou fazendo. É um trabalho de pesquisa, de resgatar. E você vende? Vendo nas minhas apresentações. Vendeu algum hoje? Vendeu. E onde é que você encontra nas redes sociais, tem o endereço aqui? Sassi Ângelo, um Face no Sassi Ângelo. Eu tenho um telefone que eu sou professor, e eu fico praticamente o dia todo muito ocupado, no meu ateliê, trabalhando, trabalho com as crianças, essas coisas. Mas é mais fácil falar comigo pelo meu telefone mesmo. É 980-94-9514. Esse número fala diretamente comigo. Bom, e nesse trabalho, que é uma parceria, que a gente pode dizer, entre vários setores públicos, é a comunidade estudantil, a agrônoma... A senhora é da Embrapa? Sou da Embrapa. Trabalho no Laboratório de Sementes Florestais da Embrapa. Bom, e aí como é que entra... O seu nome é Elisabeth de quê, dona Elisabeth? É Elisabeth Chimizo, né? Todo mundo estranha, mas é porque o marido é japonês. Tem de pouco de agricultura também. Isso, pouco, pouco. Também trabalha na Embrapa. Bom, maravilha. E o papel de vocês na Embrapa nesse trabalho aqui? Olha, o nosso papel é levar a conscientização da questão ambiental, né? Além de promover a arborização, promover nas crianças a conscientização ambiental, mostrando para elas espécies existentes na Amazônia, assim também como todo em Brasil, que é o caso do Pau Brasil, que nós trouxemos, que é uma espécie também que está em extinção. Então, nós conversamos um pouquinho com as crianças sobre a importância dessa espécie em mantê-la hoje, que já foi muito explorada, né? Então, hoje nós trouxemos a Sumauma, que é a rainha da Amazônia, considerada. Então, muitas crianças hoje têm dificuldade de conhecer as espécies. Então, é importante que elas tenham no seu cantinho, na sua escola, no seu quintal, uma espécie para poder mostrar que conhece realmente aquela espécie e a importância dela, né? Para a sociedade. Então, vamos lá. Tem a Samauma, o Pau Brasil. Temos a Seringueira. Isso, a Seringueira, que também é muito importante pela questão da borracha, né? Temos o Ingá. O Ingá, ele serve como alimento, tanto para as pessoas, quanto para os animais. Tem uns quatro tipos de Ingá que eu conheço. Isso, nós estamos trazendo o Ingá Cipó, ou o Ingá de Metro, que chamam também, que é aquele comprido, bem carnoso. Então, é muito bom. E nós colocamos para as professoras que elas podem levar para a sua escola e plantar, porque lá fica um quintal produtivo. Por que não utilizar o Ingá na merenda? E uma sombra boa. E uma sombra maravilhosa. Excelente. A Luciana Moura, ela é coordenadora da escola, Vigílio de Bonatti, que fica onde, Luciana? Fica dentro da UFRA. Quantos anos tem essa escola? 29 anos. É do estado, é? É estadual. E atende, basicamente, que público? Os alunos da terra firme e de fundamental, maior e menor. E a garotada curtindo? Ah, estão adorando. Desde de manhã cedo aqui, participando das atividades. Muito legal, muito produtivo para as crianças. Trabalhar a questão ambiental. Nós estudamos, trabalhamos e estudamos numa escola que fica muito perto da natureza. A gente tem esse contato e os alunos estão acostumados com isso. Aí a gente tem que espalhar e compartilhar com os coleguinhas. Compartilhar, justamente. Tudo de bom a sessão. A terra, pede socorro pra você. Pede socorro, pede socorro pra você. Esse é o caminho da vida. Faça-se, venha doar sangue. Eu vi na Voz do Brasil, da última terça-feira, que até 69 anos, mas já ouvi falar que até 65. Eu não vou ficar na dúvida. Venha aqui e pergunte pra quem sabe. Médicos, enfermeiros, profissionais da área de saúde. O caminho da vida. Emopa. Tá faltando sangue. Tem um hospital no Brasil que já fechou, porque não opera mais. Em outro lugar, reduziu o número de cirurgias, porque não tem sangue. O banco de sangue do Emopa precisa de cada um de nós. A seguir. Mas antes do a seguir, eu quero abraçar. Eu quero lembrar que esse programa está sendo gravado na manhã de quarta-feira, dia 15 de junho. Dia que a cidade recebe a tocha olímpica. Tá certo? Alguns se queixando. Não foi, não foi. Eu não vou entrar nesse método, porque a gente sabe que sempre tem injustiça pelo meio. Alguns esquecimentos. Eu não fui. Alguns dizem que eu sou o grande cara do futebol abador de Belém do Pará. Quem indicou, pessoal, acho que não vê isso. Mas eu me sinto representado pela Judy Contente, soprano, menina que veio da Vila da Barca, das pontes, das estivas da Vila da Barca. Estudou, se formou na UFPA, já foi para os Estados Unidos. Olha a foto dela aí. Tá certo? Você me representa, Judy, soprano, cantora, erudita? E o Jura, do outro lado da cidade, no canal da 3 de maio, o Jura, técnico da seleção brasileira de boxe. Vocês me representam. A seguir, a visita do governador com o presidente Michel Temer. O Jateiro foi entrevistado por toda a imprensa do Brasil. Afinal de contas, o Pará é um dos Estados que menos deve. Mas também é um que menos recebe. Por quê? E tem mais ainda. O final do futebol da Liga de Anandideua. No próximo bloco. Agora, é maratona de estudos para o concurso público da Polícia Militar do Pará. Vale a pena se dedicar. São mais de 2 mil vagas e as remunerações vão de 2.800 a 5.800 reais. Servir e proteger a sociedade é um grande orgulho para a PM. Edital no site portalfadesp.org.br barra concursos. O efetivo da PM vai crescer e eu quero crescer junto. Bora? Polícia Militar. Governo do Pará. O Espaço Católico é uma loja especializada em produtos católicos, localizada na Travessa Carlos de Carvalho, próximo à Rua dos Tamóios. No Espaço Católico tem variedades de textos, imagens, livros, chaveiros, CDs e DVDs dos Padres Zezinho, Marcelo Rossi e Fábio de Mello. O Espaço Católico recebe 14 débito e crédito. Venha nos fazer uma visita. Será um prazer recebê-lo. O Espaço Católico. O Pará é grande, maior ainda é a determinação De seguir em frente pela nossa gente Leva desenvolvimento para cada região A estrada que era ruim, não vindo que era só buraco, agora não. O pessoal de Monte Alegre todo final de semana vem pra cá. Melhorou muito mesmo. Estrada, ponte, cidadania, cheque, moradia, saúde, educação Pra melhorar a vida da nossa população Governo do Pará Assista a programação da TV Grão-Pará HD, canal 14 Também pela sua TV a cabo Na ORM Cabo em HD Sintonize a Grão-Pará pelo canal 513 Pela TV a cabo da NET Através do canal 182 HD Estamos em TV aberta Ou pela sua TV a cabo Grão-Pará HD TV Mais qualidade pra você Muito bem, gente, é da gente Lembrando, nós estamos aqui na frente do EMOP É só pra lembrar que é por aqui o caminho Você que é doar sangue, você que é doador, volte Porque o negócio tá sério Por isso que a gente tá bem aqui lembrando essa questão Um programa de vida A gente faz aqui cultura da paz e cultura da vida Meus amigos O governador Simão já teve uma audiência com o presidente Michel Temer Vários assuntos tratados Presidente e exercícios, Michel Temer Lá em São Paulo Ao sair, o governador do Pará foi ouvido pela imprensa Inclusive eu ouvi aqui na Jovem Pan A Jovem Pan tem um jornalismo muito bom 6 horas da manhã A Jovem Pan e eu ouvi Eu vou botar essa entrevista agora Essa fala do governador Pra saber o que ele tratou Só pra vocês terem uma ideia O Pará tem as contas enxutas Mas o governo federal, a União Não considera isso Libera mais dinheiro pra devedor Do que pra quem paga as contas direito Mas vamos à fala do governador Jatene O que nós tivemos conversando um pouco foi da necessidade de se criar um cardápio Que se criar um leque de alternativas Que evidentemente não despreze essa condição e essa essencialidade da renegociação das dívidas Mas que também busque ver outros pontos que são importantes Pra questão do reequilíbrio das contas dos estados Entre esses, por exemplo, a questão previdenciária Que ela tem uma fisionomia diferente em cada estado Mas que é absolutamente fundamental Pro equilíbrio das contas estaduais E que se tivesse então ações conjuntas articuladas entre os governos locais Ou os governos subnacionais E o governo federal No sentido de buscar encontrar a melhor resposta pra cada um dos casos O que certamente será extremamente importante Um outro tema que foi objeto da nossa conversa Ninguém duvida hoje que as exportações Deverão ter um papel absolutamente fundamental Pra retomada do crescimento brasileiro A estratégia de crescimento nacional certamente terá nas exportações um dos seus pilares Lamentavelmente o sistema fiscal e tributário brasileiro Ele, contrariando a lógica, ele é extremamente perverso Com os estados produtores e exportadores de produtos primários e de recursos naturais Posso lhes dar um exemplo Na verdade a situação que levaria a melhor posição para as contas dos estados Seria que ele importasse tudo do resto do mundo Porque sobre isso ele pode cobrar ICMS Ele vendesse tudo no mercado intra-estado e interestadual Porque nessas operações interestaduais ele poderia cobrar ICMS E não exportasse nada Porque sobre as exportações os estados não podem cobrar o seu principal imposto que é ICMS Então, ao tempo que se procura uma equação mais definitiva Mais razoável Pra efetivamente compensar os estados fortemente exportadores Pra que os senhores tenham também mais uma ideia O Pará é o segundo, terceiro, segundo, segundo, terceiro Fica disputando maior saldo na balança comercial brasileira Porque não basta apenas exportar A geração do saldo é fundamental para o equilíbrio das contas externas do país Então, estivemos conversando sobre isso E tivemos da parte do senhor presidente Primeiro, a compreensão e concordância De que é necessário ampliar um pouco mais, então Esse leque de alternativas Pra essa negociação entre União e Estados Na busca, evidentemente, de um ponto de equilíbrio maior Da mesma forma também Tratar diferenciado os desiguais Se você tem um estado que, sem dúvida alguma A participação da dívida na receita é muito pequena Não dá pra você tratá-lo da mesma forma No que diz respeito a espaço fiscal Pra realização de operações de crédito Da mesma forma como você trata um estado Onde o peso da dívida na sua receita Praticamente já superou Todo e qualquer índice do próprio PAF, que é o programa de ajuste fiscal E até da própria lei de responsabilidade fiscal Então, em resumo A necessidade de você ter linhas gerais Nessa negociação Estado e União Mas respeitar as diferenças Que marcam os estados brasileiros O futebol da Liga de Ananideua O gente da gente estava lá No campo do Ipiranga No Distrito Industrial Ananideua Veja aí São as primeiras competições Com a nova administração da Liga Esportiva Municipal De Ananideua A Lema O presidente Mauro Lima Ficou feliz Com a realização e a participação Das quatro equipes Tanto no Sub-13 Como no Sub-15 O campeonato ocorreu Tudo dentro da normalidade A gente fez o primeiro campeonato nosso Que iniciou a base Sub-13, Sub-15 E hoje foi a grande final Os quatro times melhores Chegaram nessas duas finais Então, está todo mundo de parabéns Aliás, gente Sobre essa questão de campeonato Sub-13 Anda acontecendo uma certa polêmica Que em breve Nós vamos tratar disso aí Por enquanto Vamos ficar com o campeonato Sub-13 Da Lema Cusas imagens Você está vendo Na verdade Nós fomos fazer a cobertura Da decisão do Sub-15 No entanto A equipe do Gente da Gente Não perde viagem E fez algumas imagens Do Sub-13 A decisão Entre o Comercial A E UFC Não temos o primeiro gol Mas o segundo gol O que deu o título A equipe do Comercial A Está aí, ó Pelezinho É o nome do homem E claro O Zezão Um dos heróis Da resistência Do futebol O Amador O jeitão dele De agradecer Também ficou feliz Com certeza Que a gente Chegamos nas duas decisões Não deu para ganhar as duas Mas uma O pessoal está de parabéns Para o plantel todo Tá bom? Foi muita luta Perdemos nos pênaltis, né? Pênaltis é detalhe Tá bem? O time mais competente Está de parabéns Outro time Está de parabéns A diretoria da Lema A diretoria da Lema Pelo BRIT E campanha Campeonato Campeonato Tá bom? Outro detalhe Que a gente pode Chamar a atenção Esse campo aí É do Ipiranga No distrito industrial De Ananideua Observe Que em redor do campo Algumas árvores Árvore Uma boa cobertura Natural Para o torcedor Como a gente fala Muito de meio ambiente É sempre bom lembrar Não derrube todas as árvores Mantenha o lazer Mantenha a habitação Mas procure manter também As árvores Vamos à decisão Do Sub-15 Entre Comercial B De novo O time do Zezão em campo Contra o Cristo Redentor Do Afonso Salles No tempo normal Cebola marcou Para o Cristo Redentor Veja aí É, mas o time do Comercial B Empatou De Maria Tem nome de craque argentino De Maria A decisão do campeonato Da Lema Na categoria Sub-15 Entre Comercial E Cristo Redentor Que terminou em 1x1 No tempo normal Não teve jeito Cobrança de pênaltis E vamos lá Primeiro é do Cristo Redentor Pedro 1x0 O Comercial Empatou Marlon 1x1 O Cristo Redentor Passa de novo à frente Elias 2x1 Outro empate Do Comercial José Augusto 2x2 E haja o Cristo Redentor À frente 3x2 Alessandro Será que vai ter empate? O Comercial Adailton Vai cobrar Joel O Goleirão Do Cristo Redentor Defendeu Continua 3x2 Cristo O Cristo Redentor Vai em busca De líquida fatura O Eliton Ronaldinho Perdeu o pênalti O Eliton Ronaldinho Continua 3x2 A chance do Comercial Bem empatar Denilson E o goleiro Do Cristo Defendeu de novo Dali Joel Agora não tem jeito Pênalti Para o Cristo Redentor Reinaldo Cobra E marca Cristo 4x2 Para o Comercial B O Cristo Redentor É campeão Da Liga Esportiva Municipal De Ananideua A lema E claro O Afonso Sares Que é o diretor É o técnico Cheio de alegria Cheio de satisfação E com a figura Importantíssima Nesse projeto Da dona Estela Bacelar Mais uma vez Eu quero agradecer Ao Matosa Por estar dando essa oportunidade De estar mostrando Nosso trabalho Sendo coroado Hoje Mais de dois meses De campeonato Com muita luta Agradecer A família Cristo Redentor Toda a diretoria Da sociedade Que investiu pesado Na garotada E a gente foi coroado Com título Eu só queria agradecer Também a Deus Porque se não fosse Deus Dar toda essa Garra pra gente Vontade A gente não teria chegado E toda a garotada De parabéns Porque A gente passou por muita dificuldade Como todos os projetos sociais passam Mas Até o último segundo A gente lutou Com todas as dificuldades E a gente conseguiu Ser campeão A nossa presidente A nossa presidente está aqui A Ana Estela Bacelar Que é a presidente Da instituição Cristo Redentor Que é ela que vem lutando Bastante aí Junto com Essa garotada Comigo E o professor Rocha Todos nós Estamos de parabéns Por essa conquista Tão merecida Que a gente teve hoje Muito feliz Que foi uma luta Muito grande A gente lutando Com muita dificuldade Mas conseguimos E é isso Essa galera aí São meninos valorosos De garra Esse aqui é um treinador Maravilhoso O Rocha também Então é isso Que a gente precisa Pessoas Que estejam comprometidas Com o esporte Que isso é que levanta Essa criançada Do meio ruim É um caminho maravilhoso Que eles têm Na vida Para se formar cidadão Para se tornar jogadores De futebol Seja lá como for É o melhor na vida deles É campeão É campeão É campeão A seguir O futebol feminino E enfim O Pai Sandu Ganhou na Curuzu Mas eu quero lembrar também Para você o seguinte Anote esse número aí 984-12-6384 984-12-6384 Este passa a ser O novo WhatsApp Do programa Gente da gente Porque eu estou me atrapalhando No outro gente Então ligue só para cá Eu não vou dizer Que nós vamos cobrir Todas as pautas Que vocês mandarem Mas nós vamos tentar sempre Sempre nós vamos buscar Então esse é o nosso Novo WhatsApp Tá bom? Já já voltamos Com futebol O Pará é grande Maior ainda é a determinação De seguir em frente Pela nossa gente Leva desenvolvimento Para cada região Nossa, eu fiquei muito feliz Sabe? Eu nem acreditava A gente receber assim Um cheque Para comprar o nosso material É um sonho realizado Estrada, ponte Cidadania Cheque, moradia Saúde, educação Para melhorar a vida Da nossa população Governo do Pará Belém da nova escola Padre Eduardo O distrito de Mosqueiro Ganhou uma nova escola estadual Para 1.200 alunos A nova escola Segue o padrão Do pacto pela educação Com 12 salas de aula Sala de artes Laboratórios Biblioteca E complexo esportivo As salas climatizadas Achei tudo muito bom Gostei Belém Melhor aos 400 anos Melhor para você Governo do Pará Muito bem Gente da gente Olha Nós estamos no Hemopa Essa vai ser o encerramento Da nossa participação Aqui no Hemopa Porque nós vamos ter Dois jogos de futebol O Paissandu Contra o time do Havaí E depois o futebol feminino Repaca Olha Eu não lembro da última vez Mas aqui é o caminho da vida Está faltando sangue Gente Mas muito sangue Está muito abaixo Daquilo que se precisa Todo mundo junto Prefeito Governador Político Todos os partidos Sociedade civil organizada Igreja Não interessa De que todos Porque todos nós Podemos parar Numa necessidade dessa Você que é doador Volte a doar Você que está querendo fazer Venha aqui Os profissionais Do Hemopa Eles explicam tudinho Como você deve fazer Como você deve Proceder Para garantir Vida Mas às vezes Falta sangue Dentro do campo Torcedor Falta sangue Falta raça Falta sangue Mas olha Não faltou sangue Pelo menos No primeiro tempo O papão da Curuzu Consegui E olha Que gol do Jonathan Dentro da área Riscou a Ilona O Paissandu Ganhou na Curuzu Da equipe do Havaí Fez as pazes Com a vitória Na estreia do novo técnico O Gilmar Dal Pozo Acompanhe Vamos lá Fabílio Sem esperança Ele vai para cima Levantou Na boca do gol Subiu Jonathan de cabeça Boa defesa do goleiro Renan Aí a repetição do lance Bom cruzamento Aí o escanteio Rafael Costa Da cobrança Levantou Bem fechado Subiu Lombardi Lá vai na trave Boa Subida de Lombardi Na trave A cabeçada do zagueirão Dois minutos Do primeiro tempo Veja de novo Quase chega o Paissandu Aí Jonathan Vamos lá Lançou Na ponta canhota É o Formiguinha da Curuzu Camisa 11 Fabinho Alves Parou Olhou Bateu cruzado de direita Rafael Costa De cabeça Grande do Renan No rebote Ricardo Capanema Bom momento Do Papão Da Curuzu Lateral Lucas De novo ele O Formiguinha Da Curuzu Fabinho Alves Lucas levantou Na boca do gol A cabeçada O rebote Sobrou aí pro Jonatas Riscou Chutou Gol Do Paissão do Bonito Gol É assim que o centroavante Faz Jonatas Agindo como um centroavante Legítimo Riscou o adversário Chutou sem chance Para o goleiro Renan É gol Do Papão Na Curuzu Decorriam 26 minutos Do primeiro tempo Agora tá lá Um Paissandu Zero para o Havaí De Santa Catarina Jonatas É o nome do homem Tá ele Olha o Paissandu Olha quem recebe É o Jonatas Clariocho Chutou Passa Meio metro Do travessão Do goleiro Renan Grande É isso aí Jonatas Tem que acreditar Meu garoto É o Havaí Levantou na boca do gol Subiu De cabeça o Williams Sem jeito A bola foi pra fora Mas de qualquer maneira Não pode dar essa sopa aí não Olha é uma falta Pro Havaí Levantamento de bola na área O toque de cabeça Pra fora Nenhum problema Para o goleiro Eberson O árbitro Acaba o jogo Fim de papo Renato Cardoso Da Conceição Determina Fim do primeiro tempo Um Para o Paissandu Zero Para o Havaí De Santa Catarina E aí já é o início Do segundo tempo Vamos ver como é Que o Paissandu reage Mantém um a zero Aumenta Vamos esperar Olha a falta Rafael Costa Levantou no banco do gol Azaga tirando O que que aconteceu? É rebote É do Fumiguinho É da Cruzur É do Fabinho Alves Parou Tocou Levantou Quem chega Ninguém A bola Passa por toda Extensão da área Segue Paissandu A zero Olha a tentativa Do Havaí Enfiada de bola Pro camiseta Número 11 Aí o Romarinho Levantamento de bola Tranquilinho O goleiro O goleiro Everson Defende em dois tempos O Jonathan Rafael Costa Ajeitou Deu risca Meteu na Olha a rapaz Ela ia na gaveta Aí direita Mas foi pra fora Bom momento Do Rafael Costa Para a equipe picolô Veja de novo Aí ó Perigo Tá aí Edson Ratinho Vai no fundo Cruzou Tá aí o goleirão Tá de burro nela O Paissão do Gays Na segunda bola O chute E fica por isso aí Quer ver? Nossa Que horror É o tipo Doi no olho aí Que isso O Bahia tentando Cruzamento do Gabriel Ih Tentando ali Uma meia bicicleta Ou uma puxeta Sei lá Mas o Paissandu Se livrou Mas não pode Dar essa colher de chá Rapaz Tá um a zero Pro Paissandu E esses lances Esportivos Sempre são perigosos Vai acabar Seu juiz Tá bom Um a zero A gente nota Que o Paissandu Deu uma arrefecida também E o Havaí Tá querendo Mas a torcida Levanta Sempre lembrando Que a nossa câmera Está no meio Aliás gente Muito obrigado Aos torcedores Do Paissandu A educação A fineza A civilidade E o incentivo Que o torcedor Fica chateado Xingando Principalmente no jogo Quando perde Mas está aí o torcedor Bicolou E eu quero agradecer Em nome Da Manu De todos nós Fazemos o Gente da Gente Porque a nossa imagem É daí de dentro Das cadeiras do Papão Um a zero no Havaí Tá bom Muito bem gente da gente Reservamos um espaço De sete a dez minutos Para mostrar Um repá histórico É isso O futebol vive de história Vive de detalhes Vive de memória Para você ter ideia O último repá feminino Foi em 1984 O Paissandu ganhou o Remo Por 3 a 0 Mas houve uma confusão Danada Nas dependências Do estádio Bicolor Que a então diretoria Do clube do Remo Acabou com o futebol feminino Mas hoje A FIFA Prestigia o futebol feminino A CBF Prestigia o futebol feminino E dava a impressão De que o futebol feminino Do Pará Ia ter também Um prestígio dos clubes O Paissandu entrou O Remo entrou Mas senhoras e senhores Estamos às 15 horas A arbitragem Ainda nem anotei O nome da pequena Já apitou Dizendo que começou O tempo de 20 minutos De tolerância Porque o clube do Remo Divulgou uma nota No site E ninguém sabe informar Que nem a menina Que é a Tayana Que é a representante Da federação Se houve um comunicado Oficial para a federação O fato é que houve O recado da federação Para este futebol Para que a Tayana Fizesse o seguinte Todos os procedimentos Cumpridos O Abelardo Neves Aqueceu O quateto de arbitragem A assessoria de comunicação Do Paissandu Está toda aqui Já recebemos E o time do Paissandu Já entrou em campo Está aqui a escalação Do Paissandu Que foi entregue aí Pelo Ronaldo Felipe Rosane Leila Elayne Lauzi Talita E Queque Cíntia Gianni Cássia Pri E Irlei Esse é o time Do Paissandu Com a Aline Costa A técnica Está certo Portanto Esse é o procedimento Normal A orientação A menina já Estou lá Falta até Infelizmente Cadê a Tayana Tayana Vem cá por favor Você já recebeu Informação Lá da federação Já Já te passaram Já são três E que horas estão No teu relógio Três e um Três horas Um minuto A federação Já te informou Lá alguém Paulo É o Guilhermino Guilhermino O que foi informado Foi que era Para a gente fazer O procedimento normal Tempo regulamentar Passando o entrecampo E aguardar Os vinte minutos Se a equipe do Remo Não comparecer Em campo Vai ser Colocada em súmula Isso A arbitragem Vai relatar Na súmula E aí o procedimento Vai para o tribunal O tribunal Faz o julgamento Tudo foi uma surpresa Porque faltaram As informações Enfim Como é o nome da Me escala a arbitragem Por favor Me ajuda A Elane Melo É a árbitra Assistente um É a Bárbara Roberta Assistente dois É a Nayara Sueli A quarta árbitra É a Fabrina Quando a gente chegou Aqui no campo É no estádio A gente não sabia ainda A gente veio saber Aqui no estádio Já que o Remo Não iria comparecer Então Não foi passado nada Para a arbitragem Um dia antes Tipo assim Foi falado Agora Em cima do jogo É por isso que Mandaram entrar E fazer Os procedimentos Normais É Taína de que? Taína Ciso de Souza Tá bom Você é representante Da FPF Só isso Tá bom Mas que coisa Tudo para mulher difícil Ainda O futebol é muito machista Complicado Na hora que as mulheres Vão fazer um repal Uma festa do futebol Pois é Todos esperando Deixa eu fazer uma outra coisa Uma outra coisa Que chamou a atenção Gente da gente Dá uma olhada aqui Emanuela Mostra aquela placa Bem ali no canto Mostra lá por favor O Remo O Remo não entrou em campo Mas tá lá a placa Seja sócio Nação Azul Vai lá Fenômeno Agora mostra outra Lá no canto Lá no cantão Outra bandeira de canteio Souremo.com As placas vieram Mas o time não veio Gente Aí um amigo meu Seguidor Não sei se ele vai continuar Me seguindo Disse Patoso Você não tem que perguntar O que é que tá fazendo com o Remo Tem que perguntar O que é que a federação Tá fazendo Meu amigo Deixa eu só lhe falar uma coisa Não tem essa de quem nasceu o ovo Primeiro o ovo e a galinha Não No futebol Quem nasceu primeiro Foi o clube Aí teve um clube Tiveram dois clubes Três clubes Outras modalidades E fundaram uma federação De dez portos Até que No final dos anos 1960 Fundaram a federação Paraense de futebol Com o fim da CBD E da CBF Quem cria Quem forma a federação São os clubes E pelo que se sabe O Remo Não foi obrigado Nenhuma equipe Foi obrigada A disputar o campeonato Feminino E isso aqui É pré-requisito Para disputar Campeonato Brasileiro Copa Brasil Enfim O Remo Deu uma desculpa Que o campeonato É isso Aquilo outro Mas Na sua opinião Qual o verdadeiro motivo Do clube do Remo Não ter entrado em campo No jogo contra o Paissandu Qual seria Seriam essas alegações Disso Disso Daquilo Outro Como está na nota Que saiu Vocês me desculpem Isso não é uma história De um clube do Remo Que eu conheci um dia Há mais de 50 anos E daí a menina do Paissandu Ronaldo Santos Da assessoria de imprensa Do Paissandu Oficialmente Vocês não receberam nada Do clube Não De forma alguma Nós só ficamos sabendo Sobre a A desistência do clube do Remo Aqui mesmo No Mangueirão Quando nós chegamos Quando a gente iniciou Todos os nossos procedimentos De atendimento A imprensa Não, nada oficial Houve uma informação Que foi veiculada No estado oficial do Remo Eu acessei ali A nota Que foi decidido Que na manhã Do dia de hoje Desta quinta-feira O clube do Remo Teria desistido Do campeonato Por razões Que eles levam Em consideração Nessa própria nota Qual a orientação Do presidente Alberto Maio Do Paissandu Para você da assessoria Que a escalação Vocês já me deram Até, eu divulguei Certo, certo Todo procedimento Quanto a relação A partida vai ser feito A entrega de escalação Todos os veículos De imprensa Que estão aqui no Mangueirão Receberam a escalação Todos os procedimentos Normais Conforme uma partida Mesmo de futebol O jornalista Alex Ferreira É do portal Aqui bancada Também da RBA TV Você veio fazer o jogo É Você veio saber Só essa história agora A gente estava saindo já Lá de onde a gente estava Para poder vir para cá Filmar esse repaz histórico Para a gente poder mostrar No portal aqui bancada E também ceder imagens Para a RBA TV E no meio do caminho A gente soube Que isso tinha acontecido Através de uma nota Oficial do Remo Com as jogadoras Do Paissão do Já Aqui no Mangueirão Essa nota oficial do Remo No site do Remo Chegou na federação Para ir de futebol Isso? Pois é Fica essa dúvida também A gente não sabe Se chegou na federação Ou se de repente O Remo apenas Noticiou E a federação Sobe pela imprensa Mas é um desrespeito De qualquer forma Com a torcida Que queria vir para cá Com as jogadoras Que quiseram jogar Com as jogadoras Que se prepararam Inclusive do clube do Remo A arbitragem que está aqui E a imprensa Que se pautou Para dar essa moral Com o futebol feminino Que cada vez mais É jogado na lama Não por elas Pelas jogadoras Pelas treinadoras Pelos técnicos E tudo mais Mas pelos seus organizadores Que não estão ligando A mínima Para o que é o futebol feminino É uma pena É uma pena O Alex Ferreira Nosso colega Manu Dá uma filmada No placar eletrônico lá Olha lá Está entendendo gente? Está lá No placar eletrônico Do Mangueirão Da CL Que é uma secretaria De estado Através da qual Sai mais de Um milhão de reais Para o futebol do Pará Para o pessoal viajar Hotel e tudo mais Está lá Pai Sanduí Remo Era histórico gente Eu não vou querer Crucificar ninguém aqui Mas isso precisa Ser esclarecido Precisa ser esclarecido Aline Costa Quanto tempo Nessa lida De futebol feminino? Nossa Doze anos Túna Túna Pinheirense É Túna e Pinheirense Pois é Mas agora Com esse jeitão Com essa questão De um maior prestígio Maior possibilidade De se ver mais O futebol feminino Uma grande chance Chegou para você Mas infelizmente No grande clássico Não vai ter No Carpá Infelizmente Agora que A diretoria do Pai Sandu Nos deu essa oportunidade De carregar o nome Pesadíssimo Que é o Pai Sandu O maior do norte Com futebol feminino Trabalhamos forte Para isso Com o intuito De fazer uma grande campanha E infelizmente Quando chegou No maior momento Do futebol feminino Que seria o clássico Infelizmente Aconteceu tudo isso Agora Aline E essa questão Uma das justificativas O fato do Pai Sandu Ter jogador Do Pinha Herência Essa coisa toda O que é que você diz Diz porque você Poucos sabem Tanto do futebol feminino Do Pará Como você Me diz aí Bem São amadores A diretoria do Pinha Herência Eles são amadores Eles não sabem Como a competição Federação Paranense Tem o seu bid Dela E a CBF Tem outro Eu com todos Esses anos De experiência De futebol feminino Eu jamais ia colocar Atletas Irregulares Então todas Estão no bid Estão todas normais Então não tem por que Eu me preocupar O nosso presidente Doutor Maia Me ligou Perguntando E eu dei Meu alvará De segurança Doutor Está todo mundo no bid Eu não tenho por que Colocar atletas Irregulares Não preciso disso Então todas Estão ok Isso são especulações Para manchar a competição Isso desde o início Do campeonato Então nós estamos Todas tranquilas Camisa 11 Quantos gols você fez? Irre? 14 Homenagem ao canal 14 Da TV Grão Pará Que bacana menina Nós vimos um lanceu Era o primeiro jogo Que eu estava vendo Repá Era um repá Um repá Mas infelizmente Infelizmente Não pôde acontecer o clássico Acho que era um clássico Que seria bom Para ambos os times Que iriam Todas as torcidas Comparecer Acho que depois do repá Eu começar a apoiar Mais o futebol feminino Mas infelizmente O Remo Não veio O porquê não me interessa Interessa fazer a minha parte O time fez a nossa parte Que veio Comparecer Acho que a gente Só espera que eles Sejam punidos Da mesma forma Que seriam qualquer outra equipe Que não comparecesse no jogo Elane Melo Qualquer árbitro de futebol Apitar um repá Seja ele de Belém Ou de fora É currículo na certa E imagine uma mulher Apitando um repá Mesmo no futebol feminino Mas infelizmente A bola não rolou Sim A expectativa era grande Nós estávamos muito felizes Com a escala O repá É tradição Aqui no nosso estado Então seria muito bom Que tivesse ocorrido o jogo Mas como não teve Tem uns problemas aí Não é comigo já Eu vim para o jogo O relatório você vai fazer Sim, normal O procedimento normal Normal Olha só O Vander Que mora em Ico Araci Ex-jogador Como ele disse Hoje ele é soldador Acabou de sair Está bonita a movimentação Lá dentro Muita gente doando Você doou? Isso Acabei de fazer a minha doação É importante E pessoas precisando E hoje está movimentado Hoje graças a Deus Ontem eu estava vendo Uma reportagem Que em Salvador Está faltando doador Não tem o banco de sangue Está zerado praticamente E aqui em Belém do Pará Nós estamos Hoje está O negócio está bonito No meio de semana As pessoas vieram Se comprometeram Em vindo ao sangue E hoje está Está bem movimentado Eu vou terminar O Gente da Gente daqui Lembrando Sangue Vida Todos nós podemos Todos nós somos sujeitos Como diz o velho ditado Para morrer Basta estar vivo Para ter um acidente Basta andar Num trânsito da cidade Onde a maior parte Não respeita sinal Entra na contramão Avança sinal de pedestre E problema de trânsito Vem sendo uma praga E olha gente Não tem sangue Para a cirurgia O caminho é esse aqui Venha aqui Que os profissionais Do EMOPA Vão dizer Como você deve proceder Para poder doar Tá bom A faixa etária Tudo isso Dizem os que é 65 Enquanto eu vi na Voz do Brasil Que é até 69 anos de idade Mas eu não vou entrar nessa discussão É melhor perguntar Para quem sabe Tá bom Perguntar para quem sabe E olha gente Para fazer futebol Para fazer carnaval Para fazer sonjão Tem que ter sangue Tem que ter vontade E parabéns Para a energia O pavulagem Voltou rapaz Cheio de pavulagem Bonita festa O gente da gente Estava domingo Lá na Presidente Vargas Para testemunhar E o pavulagem Vai continuar fazendo A sua festa folclórica De muita vida De muito amor Até o dia 3 de julho E assim termina O nosso Gente da Gente Número 68 Até a próxima O nosso Gente da Gente O nosso Gente da Gente E o nosso Gente da Gente Amém. Amém.